E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. E no nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como deixar o Meet preto, que é o Google Meet, que é um programa de reuniões do Google. Então, se você quer aprender, você vai clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, assistir esse tutorial até o final e deixar o seu like. Porque no vídeo de hoje, você vai aprender a colocar foto no Teams, que é o Microsoft Teams, né? Programa de reuniões da Microsoft. Eu utilizo bastante para o trabalho, então eu vou entrar aqui no programa para vocês verem. Carregando. Vou mostrar bem simplesinho de fazer a troca, tá, galera? Está aqui o programa, né? A gente consegue ter acesso às reuniões aqui, marcadas, chamadas, chat. Então, como é que a gente vai fazer para trocar a foto? Para colocar a foto aqui, olha, no perfil. A gente vai clicar em cima do perfil, ó. Aí desce para a gente aqui essa caixinha com as informações do nosso perfil, né? Agora, a gente vai clicar em cima desse ícone da foto aqui, ó. Que já está aparecendo aqui um símbolozinho de câmera. Eu clico em cima e abre para a gente uma nova caixinha. Editar perfil. A gente consegue aqui editar perfil e carregar ou remover imagem, ó. Que aí eu deixo sem imagem nenhuma. Mas eu posso também carregar uma imagem que eu tenha no meu computador ou no meu celular para fazer essa troca. Então, vamos carregar aqui uma imagem, ó. Vou selecionar, minha foto está na área de trabalho. Ó. Beleza, já colocou aqui a foto. Ó, vocês estão vendo junto comigo. Agora eu clico em salvar. Ó. E foi feita a troca aqui no Teams, ó. Já atualizou aqui, já está com a minha imagem. E pronto. Toda vez que eu entrar em uma reunião, as pessoas vão ver a minha foto ao invés daquela imagem estática, tipo do TA do meu nome. Então, vocês viram que é super simples de fazer a troca. Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários, que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.